Então, você tem uma situação, que falar para mim, que há uma crise, que ele está isolado dos militares, que a parte ideológica do governo é isso e aquilo, que isso é essa aliança. Por quê? Porque a parte que é responsável pelos 30% do apoio de massa que ele ainda tem, é a neofascista. O senhor Mourão conta com o quê? Sabe aquele, não, não, isso eu até ia fazer uma citação, é uma citação interessante, é uma citação da Segunda Guerra Mundial, que o Pio XIII, o Pio XII, sei lá qual era o Pio, um dos papos, eu acho que era o Pio XII, Pio XIII, não. Ele era um papa muito complicado, ele não protegeu um dos maiores escândalos da Segunda Guerra Mundial, que é o morticínio dos judeus. E diante disso, tem várias explicações, ah, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, você não pode, diante do nato, de repugnante ensino dos judeus, né? E diante disso, tem várias explicações, ah, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, você não pode, diante de um ato repugnante como esse do morticínio, um ato nazista, justificar qualquer outra coisa. E aqui no Brasil, o que que eles fazem? Diante, por exemplo, do Haddad, um professor, eles diziam que eles não conseguiam optar. Então, eu estou querendo dizer que não há justificativa. Música 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 Música